Oi galera, tudo bem? Olha, hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo muito legal que faz sites, blogs, que é o Wix. Então vamos aqui no Wix. E aí a gente vai, eu já comecei a fazer o meu blog. Ele já dá todos os templates. Aqui uma pequena propaganda. Então vamos lá, continuar aqui. Continuar aqui, continuar. No meu Facebook, você pode fazer pelo Facebook e aí já entra no seu website. Eu paguei R$170,00 mais ou menos assim, para poder ter o meu domínio, que é amandavlogyt.com. Bom, então eu sou aqui a própria. Então vocês viram ali, Amanda. Hello, Amanda Almeida. E aqui a gente vai fazer. Vamos escrever um post. Bom, como eu faço coisas de viagem, eu vou escrever sobre viagens, né? Então eu vou escrever aqui sobre o meu visto americano. Então eu vou escrever sobre o visto americano. As coisas que eu fiz, que eu vou contar. Fui fazer meu visto americano. Fui fazer meu visto americano. E aí vocês leem aqui no meu blog, no meu blog aqui, no meu site. No meu site, que é amandavlogyt.com, tá bom? Isso aqui é para avisar para vocês que agora eu tenho um site maneiríssimo, tá? Que eu vou escrever tudo sobre viagens, tudo sobre as coisas que eu faço. Então, eu vou dar uma risadinha aqui. Fui, galera. Então, esse aqui é muito legal, o Wix. Para vocês terem um domínio próprio, que é legal. Então é só você pagar uma taxa anual. Aí você paga no cartão direitinho. E você já ganha até os templates. Você coloca os seus posts tudo direitinho. Não precisa ter trabalho quase nenhum, tá bom? Então é só isso. Visitem meu site que tá ficando muito lindo, muito maravilhoso. Obrigada, galera. Tchau!